Igreja, uma paz de Senhor, amém? Amém! Vamos agora assim, amor. No início eras a palavra O com Deus, o Altíssimo O mistério de glória Miste em Ti se revelou Ó o nome desse nome É o nome, o nome de Jesus Jesus, meu rei Ó nome desse nome é Maior que tudo ele é Ó nome desse nome é Nome de Jesus Sou o céu para buscar o fim Virei ou vamos desvatar Amor maior que meu coração Nome de Jesus Amor maior que mis delivering E ficar Índ cinema Virei ou vamos desvatar Nome de Jesus Virei ou vamos desvatar Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal